A galera que tá na atividade fim, a galera que tá trabalhando na atividade fim, fechar e abrir, é o que mais sabe de cadeia. É verdade. Nem a chefe de turma, às vezes, que fica sentada lá, ela tá atrapalhada com tanta coisa que tem durante o dia pra ela fazer, que ela tem que, ou ela vai lá pra sentir a temperatura do plantão, ou ela recebe as informações das guardas que estão lá. Que às vezes também chega informação truncada. Então, às vezes, é bom o pessoal aí entrar, olhar, olhar, né? Quando você entrou, tinha muita antiga lá ainda? Quando tu entrou, tinha muita antiga ainda? Teve uma escola maneira? Cara, eu tive... O cara, Monicão, me ensinou, a chefe de turma lá de Nelson Gria, ela me ensinou a ser guarda. Ela falava assim, bem, Rosana, aí ela passava na galeria, eu falava, caraca, eu apavorada, né? E ela com o nariz em pézão, ela não devia olhar, não devia olhar. Ai, eu, caralho, tá bom. Tava quase, não saiu porque eu não tava pronto, né? Mas tava lá, bancando, assistentando a marra. Aí ela, presa, vai te olhar, ela sabe que tu é novinha, não desvie. Na pergunta, tá olhando o que, presa? Aí eu, tá bom. Aí aprendi, né? Ela, olha só, hoje em dia eu tenho minha cama, eu fiz minha cama, eu deitei, você tem que fazer a sua, tá? Aí eu, tá bom. Isso há três anos atrás, quase. Monicão, você não sabe quem é, né? Acho que não. Você não conhece a gente. Cara, outras colegas já me falaram dela, mas acho que eu não conheço dela. Chefe de turma no Nelson Gríada das Antigas, não sei onde é que ela tá, mas ela é uma funcionária, me ensinou umas coisas. Tem outras também pra poder falar aqui, várias. Rosa, Alessandra Andrade, várias. Fernandinha agora tá entrando na boa. Fernandinha é brabinha, pequena. Eu tirei um raio no, acho que foi Izzy. Pô, teve uma colega novinha que se destacou pra mim. Eu falei, pô, essa garota aí tem visão das coisas. Eu já falei, pô, ela é boa. Até falei pra direita, eu falei, pô, bota ela de chefe de turma aqui, tu tá bem. Ela não botou o galho dentro não, sabe? Se impor sem inflamar e na disposição. Na diplomacia, né? É, eu falei, pô, gostei, gostei. Eu fiz aquela... Ah, legal. Tá vendo? Isso aí é muito maneiro, cara. Hoje em dia tem mais isso. Hoje em dia a gente não tinha muito. É. Eu vejo que tem uma galera também que tem essa sagacidade de passar, de ensinar. Eu, cara, quando eu entrei aprendi muito com a galera antiga, pô. Mas muita coisa com eles. Às vezes... É importante, né? É, não, né? Cara, tinha um chefe de turma que a gente fechava a cadeia e a gente ficava trocando ideia. Durante o quarto de hora. Ele era chefe de turma, hein? No quarto de hora trocando ideia e a gente tinha sempre absorvendo alguma coisa. Aí o cara é antigão, cara. Mas antigo meio é muito antigo. O meu cara tinha preocupação em passar por novinha a dinâmica ali. O meu cara tinha um chefe de turma que a gente ficava trocando ideia.